Enfim, o que eu tava falando? Ah, o pessoal começou a procurar pela casa, cadê o Magal, cadê o Magal? Aí uma amiga minha falou assim, gente, já conferi a banheira, ele não tá lá. Leandrinha já noticiou já. Sério, já conferi a banheira, ele não tá lá. E o pior de tudo, o pior de tudo, eles foram no sótão, porque estavam ouvindo um chorinho de criança. Era o Comet tomando linguiça. Era Comet de Ronaldinho. Era Comet de Ronaldinho. Ai, chefe, ai, quem é isso? Caralho, mil reais. Não, Ronaldinho veio pra cá, tipo assim, cara, que ódio do Ronaldinho, eu queria dormir um pouco, né? Aí ele ficou mandando um mês de mensagem. Chefe, vai ter o Réveillon mesmo, né, chefe? Vai ter. Aí eu falei, vai, Ronaldinho. Aí ele disse o seguinte, chefe, vai ter o Réveillon. Eu falei, vai ter a porra do Réveillon. Moleque, um dia eu estressei com ele, falei, sim, filha da puta. Calma, calma, calma. Calma, calabresa. Aí ele veio pra cá, só que assim, ele me ligou, me mandou mensagem no dia de novo, falou que horas que eu chego. Vou chegar às sete. Eu falei, não chega às sete, eu quero dormir. Chega às oito. Ele chegou seis e meia. Seis e meia. Seis e meia tava aí, Ronaldinho. Caralho, maluco. Puta que pariu. Aí acabou, a gente fez a virada de... Ele passou aqui a virada de ano, né? Passou, passou. Só a Vinicinho que foi embora antes. Aí... Tu nem veio. Aí, moleque. Foda-se, nem fui lembrado. Aí o Ronaldinho, quando aconteceu isso, o moleque chegou e passou os fogos, aí ele... Aí, paga meu Uber. Aí eu... Que quê? Não, paga meu Uber que eu tô indo pra Rocinha. Você não é pai dele, cara? Faz a missão. Adotou, adotou o filho. Você não é pai dele, caralho? Vou tomar no cu, Ronaldinho. Vai se fuder, porra. Aí ele conseguiu, ele conseguiu ir? Ele foi pra Rocinha ainda, tipo, uma da manhã. Caralho. 4.500 pessoas. Mais uma? Traz uma pra mim também, Felipinho, por favor. Isso, eu tô sem meu copo hoje aqui. Não, tudo bem. É isso. Alguém dou cem reais pra contar o projeto novo? Pode pá, dou cem reais pra saber nosso projeto novo. Ih, caralho. Eles são mais organizados que aí. Eles são amanhã indo lá contar. Ó, eles são mais organizados que a gente, mané. É, eu vou fazer. É, eu vou fazer. São mais organizados, não. Tem gente trabalhando lá. Não é só duas pessoas. Eu trabalhei pra caralho hoje aqui. Quem são as duas? Quem são as duas? Tem gente trabalhando. Ah, bom. Quem? Pelozadeu. Eu fiz um monte de coisa hoje aqui, pô. O que você fez, Totoro? Não, pode falar uma coisa. O Totoro fez uma coisa muito boa no Réveillon. Ajudou pra caralho. Ele mandou o Fel fazer tudo pra ele. E aí chegou gelo. Chegou cem... Não, sempre fez. O Fel veio três vezes aqui. Isso aqui é uma frase pra eu ficar com a Itália. Moleque, pelo lado da Gabi. Totoro, me ajuda. É, aí. Pode entrar no plano, pô. Não, tá bom. Relaxa. Isso é o de menos, ó. Ele veio um dia antes. Subiu um cachorro. Com o cu todo sujo. Obrigado, viu? Moleque, só sei que esse amigo do Totoro, o Fel, mandar um beijo pra ele. Cara, o cara veio três vezes aqui. Ele veio trazer gelo. Veio trazer cerveja. Veio trazer champanhe. Já veio três vezes mais que o João Imposto. Mas, irmão, delegar é uma habilidade muito importante. Cem reais! André Luiz. Magal, falei contigo no Instagram de colar no Ano Novo. Ah, vai sim. Não deu porque tava muito em cima. Mas aguarda mais evento que o Brostrada pra conseguir dar um abraço em vocês. Dá tempo. Caralho, tô de maluco. Dinheiro também, se Deus permitir. Teve um maluco que mandou um e-mail pro Beburina. Mandou, tipo, dia 31, será? Dia 30, achando que eu não ia responder. Mandou? Não, eu não engano. Falou, venho por meio desse solicitar minha participação no Réveillon. Alexandre de Moraes? Se não ver esse e-mail antes do Réveillon, vai tomar no cu. Aí eu falei assim, visto. Visto. Eu tô com o maluco gostoso. Visto. Ó, Gabizo deu mais 50 reais. A Mega da Virada não pagou, mas o Tigrinho vai pagar hoje, meia-noite e meia. Tem que ser no 3G. Feliz 2024. Tem que ser no 3G. Ele paga mais. Tá com saudade de resenha, Edmagal? Olha aí. Cara, pode falar a coisa? Me surpreender. Eu queria mandar um beijo lá pra Maitê, pro meu pai. Sim. Porque me surpreendeu. Lá tem um dia que fazer nada. Só existir. Eu achei que meu pai fosse me esclarechando. Quando você fala teu pai que se amou nessa casa? Ele acredita que você ia estar aqui nessa casa? Acredito, acredito. Ele vem? Ele vem aqui? Ah, não. Tem que vir visitar. Tem que vir. Tem que vir. Tem que vir a minha família toda. Tem que vir na frente que ele vem. Mas me receberam muito bem lá, cara. Pô, fiquei feliz lá. Me senti acolhido. Uma parada que... Mas no dia que ele vier, a gente pode decorar de PT a caça? Ó, de Erlich. Posso falar uma coisa? Meu pai, eu acho que eu contei isso aqui já, que eu tava no carro com ele e ele começou a falar de herança. Falando herança, herança, herança. Eu falei, pai, pode ficar tranquilo que quando tu morrer, eu vou pegar todo o dinheiro e dar pro PT e falar assim, eu sei que ele queria que eu fizesse isso. Aí ele começou a xingar no carro. Não dá herança porra nenhuma. Aí o pai dele falou, vai ficar tudo pros meus netos. Eu só vou deixar calvície. Caralho, pior que eu tô com... É redemoinho seus filhos. Estão marcando em mim, calvo, calvo é minha piroca. Isso aqui é redemoinho, outra coisa. Uso o marque. Ó, R$50, você deu, né? Foi, foi, do Gabi. Fica tranquilo, só fica calvo quando começa a crescer pelu nas costas. Aliás, um monte de casa de apostas vindo de Namorico aqui. Veio um monte. Verdade. Ah, queremos anunciar com vocês. A gente só tem uma, tá? É isso. Blaze, porque Blaze a gente confia. Xereca bet, não. Xereca bet foi recusado. Pô, não ri não, velho. Xereca bet foi recusado. Coisa feia, cara. O vacilo, o vacilo. O vacilo tá com... O vacilo que eu tenho já. Caralho, o que o vacilo quer meter no Filipinho do surf, não é sacanagem, não. Cara, eu acho que o vacilo, ele cresceu bola de novo, porque ele tinha parado. Mas cresce, cresce mesmo. O papai não realizou o desejo dele. Cresce? É a temperatura, mudança de temperatura faz crescer. Moleque, tô te falando, se o cachorro tiver muito feliz, nasce uma bolinha nova. Rapaz do céu, vai jogando, vai jogando. Olha a carinha dele lá. Tu nunca viu Jurassic Park? Não. A natureza encontra seu caminho. Linda Pride, Linda Pride. No Jurassic Park, eles só fizeram o dinossauro a fêmea. É. Aí, irmão... Aí as dinossauro a fêmea começaram a botar ovo. Mentira, sério? A história é essa. Essa é a história. Olha a carinha dele. A merda toda é que a natureza encontra seu caminho. Harrison Ford? Ele tá no filme. Não vai não, pô. Tá louco? O Filipinho vem de bermuda, vem pra provocar o cachorro. O que que tá no espaço, pai? Não, não é o Harrison Ford, não, pô. Luiz Nascimento. Eu falava que era Redemoinho até começar a tomar manual e melhorar. Vai tomar no seu cu, pô. Eu vou usar manual no Redemoinho. Vou usar. Aí, pô, até essa é uma cervejinha. Eu fiz o filme do Thor. Obrigado, lindão. É a bola que faltou pra tu ganhar a mega cena. Alguém ganhou no chat, alguma coisa? Aquela Paulinha ganhou... Cara, é possível isso, cara. Eu ganhei 1,50 no bingo ontem. Sério, pô? Já é mais do que tu ganhou a mega cena. A cartela era quanto, 5? Não, 50 centavos. Ah, tu triplicou então, pô. É, só que pagava tudo. Uma eu dei bingo, a outra eu acertei e linha. É isso. Uma binguinha pagada. É isso, é o Ford 12. Até agora eu falo o cara certo. Vai tomar. É, não confia não. Não confio no chat não, mas é outro. E aí E aí E aí E aí E aí